Você acha que um carro de NASCAR, mano, licenciado, ganha de um GT-R, ganha de um Audi R8, ganha de McLaren? Nós vamos descobrir nesse vídeo, então já deixa muito joinha, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, deixa bastante like, partiu! A criança de hoje, mano, é esse bruto aqui da Chevrolet, beleza? Ele tem 850 cavalos, 1.004 Nm de torque, pesa 1.500 kg e o valor, mano, para se fazer um carro desse aqui é de mais de 400 mil dólares, beleza? Esse aqui, mano, em especial, está com motor 2JZ Biturbo, é isso mesmo! Olha bem para esse motor aqui, rapaziada, que motor lindo! Eu apaixonei com esse motor aqui, eu apaixonei, olha, lindo demais, beleza? Esse aqui, mano, nós vamos fazer o teste de hoje, vou dar uma ligada nele aqui para você ver, eu não sei nem se eu consigo entrar aqui, eu acho que sim. Entrei pela janela lá, meu irmão, ó, se liga, bem simples mesmo, é literalmente um carro de NASCAR, se liga no ronco. Um monte de carrozão pesado aí, e bora ver, mano, com quem ele ganha, de quem ele ganha, se ele ganha de algum carro de rua ou não, beleza? Estamos aqui, mano, com o carro tração traseira. E anda, viu? E anda! Faz curva, mais ou menos, mais ou menos. Olha o interior. Será que ele vai bengar um GTR, mano? O GTR hoje conta com 608 cavalos, mais ou menos, vamos dizer assim, 700 Nm de torque, né? Biturbo também, um motorzão V6, temos também a Audi R8 de V10, tá ligado? Com 610 cavalos, temos também a McLaren com 700 cavalos, e temos aí outros carros aí, um Camaro também, temos um Camaro aí ZL1. A gente vai ver se o NASCAR na rua dá conta desses carros, né? Lembrando a vocês que o NASCAR é tração traseira, e a maioria dos carros que eu falei pra vocês aqui são 4x4, não, só o Audi R8 e o GTR, não é isso? Ou eu tô falando abobrinha, produção? Tô feliz mesmo. É isso mesmo. Ah, moleque, já tô aqui na arrancadona clandestina com o meu NASCAR, e vamos começar aqui com a McLaren. Vamos lá, vem cá, Meca. A Meca tá se mostrando... Mano, não faça esse racha na vida real, viu? Porque é capaz da polícia vir atrás de você. Vamos lá. Um, dois, três. Não pode. Nem vi. Nem vi a Meca na fila do pão. Ninguém. Hã? Nem se você quiser. Nem se você quiser? Você tá maluco, mano? Se você tivesse um NASCAR, você ganhava do McLaren. A McLaren hoje tá avaliada em quanto, dessas 720 aí? Ah, no mínimo um milhão. Um milhão. Pois é, um milhão. Não de dólar, né? Tô falando de dólar ou cem mil, mais ou menos? Ou não? Ou tô falando abobrinha? É porque a gente não puxou a capivara deles, mano. O intuito do vídeo é mostrar pra vocês o que um NASCAR é capaz de fazer na rua. Vamos lá. ZL1, vem comigo. Esse ZL1 aí, rapaziada, ele tem um motor bem frouxo. Motor V6. Motor V6, é 6.2 de 800... Não, pô. V6, 6... V6, 6.2? Então é V8. Não, é V6, 6.2. Que? V6 Flex. Que cocô, hein? É, bem cocôzinho, meu irmão. É, mas tá valendo fazer o quê? Eu não sofro... Então, desse aqui, tu precisa desembolsar 62 mil dólares. 62 mil dólares? Mano, eu assim, sou um cara fanboy de Mustang, então Camaro pra mim, né? Eu sou fanboy dos Camaro antigos, dos Camaro novos, não gosto não. Um, dois, três. E ficou pra trás também. Na arrancada, na arrancada, esse NASCAR tá jogando o que sabe. É, mano, é um carro preparado, né, velho? É, não, vocês vão ficar preparados daqui a pouco. Tô mostrando pra galera vocês o original, né? Vamos, então, incrementar um pouco mais a coisa e colocar o GTR do lado? Bora ver. O GTR não tá aí, não? Vamos de Audi R8 primeiro. A gente pega o Audi R8 e espera o famosinho do GTR chegar. Vamos lá. Ó, ó, o V10 gritou aqui pro meu lado aqui, meu irmão. Desafiou, hein? Desafiou. Vamos lá, conta aí. Vamos lá, um, dois, três. Eita, velho. Quatro por quatro. Não, 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 não. É quatro por quatro, mas não aguenta não, papai. Eita, bateu a família do Fuscão ali agora, ó. Mano, esse carro aqui, ele é descomunal. Ele não tem muita aceleração da... Não, mano. Ele nem cata pneu, velho. Você tem noção? Um carro preparadíssimo. Vamos esperar aqui o GTR chegar. O GTR chegou? Chegou. Nós estamos com o GTR ali 2020 mesmo, mano. Com 608 cavalos, também biturbo. Eu acho que agora a coisa vai ficar mais séria. Ou não, né? É. Conta aí, Zé Paulinho. Vamos lá. Um, dois, três. Foi isso. Ih. Vai não. Vai não, vai não. Mano. Mas foi quase. Foi quase. O uso original aqui deu trabalho, mano. Deu trabalho não. O carro da Nasca aí jogou o que sabe. Agora vamos ali no retão. Vamos resolver essa parada no retão. Será que ele vai dar conta? Galera, nós voltamos aqui. E detalhe. Digita nos comentários aí qual dos carros você teria. É... A gente vai fazer uma arrancada agora com eles originais. Todo mundo vai tunar no talo. Inclusive eu. E a gente vai ver quem é que leva o tunado também. Então já deixa seu joinha, mano. Mano, o que você está esperando agora? Vou dar uma pausa no vídeo. Vai lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Aê, valeu. Vamos lá, então. Vamos lá. Preparado? Um, dois, três. F na arrancada aqui. Ó, o Camaro já está indo para o saco. Olha, mano. Meu Deus. Olha o GTR indo embora. Tchau, GTR. Agora vamos atrás do R8. Nossa, mano. Eu já passei os 300. Tô louco. Sério. Mano, olha isso, velho. 335. E, velho. E pensa um carro na mão. Ai, vai. Isso é um carro na mão, mas é porque eu estava trocando de câmera. Vai lá, vai lá, vai lá. Acelera que eu vou tentar buscar. Até que chegou também. Conta aí. Um, dois, três. Ah, eu saí de lá o de control, mas vambora. Vambora. Camaro fica. Eu pensei que o Nosker vem, velho. Nossa Senhora. Ele demora, mano. Mas passa. Aí, eu não consigo fazer essas curvas que vocês fazem aqui, não, velho. Vou ter que jogar aqui na pista de direita, aqui no acostamento. Pra ver se eu consigo ir embora. Olha o GT. Tô passando, hein, GT. Tô passando. Olha o DR8 também. Ô, velho. Olha isso, mano. Olha o DR8 também falando. Deixa eu ver se eu consigo manter esse carro na pista. Mano do céu. Ui. Mano, é impossível eu segurar esse carro. Eu tô a 355. 357. 358. 60, vou pegar 60. 60. Amarei muito, mano. 360. Bati, mas nem senti direito, porque o carro é pesado. E eu tô longe de vocês, né? Bate, mano. Eu vou pegar essa desse dia aqui, só pra saber quantos quilômetros eu pego. 367, mano. Mano, e não corta não, velho. O carro não corta não. 367. Quatro marchas de pura emoção. E ele ganha de todos os carros, mano. Normal. Agora nós vamos fazer um bônus com tudo tunado pra gente ver o que que dá. Galera, ele desceu de peso. Foi pra 1.358 quilos e 1.260 cavalos. E tá todo mundo tunando ali a mais de 1.000 cavalos também. Quem que você acha que ganha agora? Deixa nos comentários. Galera, olha aí esse ronco. Ó, ó, ó. Agora tem um... Vamos ver se esse Camaro vai dar conta. Se esse GTR vai dar conta, nós vamos ver agora. É, galera, estamos aqui então com 3 carros, 6 Caneco, contra um V10 do Audi R8. Vamos ver se nós vamos dar conta. Vou contar. 1, 2, 3... Eu sou traseiro, né, pai? Não, acho que é bem. É, agora, agora, agora demorou, hein? Será que eu busco aqueles dois lá na frente? Nossa senhora. Bora. Ah, mano, putz. Mano. Eu tô buscando os dois, hein? Eu acho. Eu tô com a 3.30 aqui. Nossa, eu nem cheguei a passar. O R8, eu tô buscando. Devagarzinho, mas eu tô. Tá com a 4.30. 420. Por isso, tá com a 4.30 aqui. 4.30 aqui. Ah, bati, velho. É, galera. A primeira deu GTR em primeiro, Audi R8 em segundo e eu em terceiro. Eu tava buscando o R8, só que, infelizmente, eu bati. Mano, eu tô batendo nos NPCs porque eu tô sem noção de espaço dele, velho. Você acredita? 1, 2, 3. Peraí, peraí, peraí. Corta, corta, corta. Ninguém viu, ninguém viu. 1, 2, 3. Nossa, mano, eu tinha que ter braço pra segurar ali, viu. Tá maluco? É, mano, eu acho que GTR eu não pego, não. Eu pego. Só o R8 consegue pegar. O R8 tá com a 4. Tô chegando, tô chegando. Ó o R8 ficando. Tô na esquerda. Ó o GTR. Vem em mim, GTR. Vem em mim, GTR. Vem pra onde? Vem pra onde? Não pega, não. Não entendi, não entendi. Pega, não. Pega, não. GTR dando fogo em Nasca, mano. Tornado. Como é que pode, velho? É, galera, é isso aí. Ele foi embora, ó. Amanhã eu peguei. Mano, infelizmente, o carro da Nasca original, ele... O original, ele benga todo mundo. Mas, tunado, mano. Não tem como, não. O GTR, ele é surreal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Mano, comente aqui embaixo as outras experiências que vocês querem que a gente faça. Muito obrigado pelo acesso. Deixa o seu joinha. Valeu e fui.